Fala aí, manolada do YouTube, beleza? É nóis aí, seja bem-vindo ao canal Manolo Games, beleza? Eu só disse com vocês mais uma vez, certo? Pessoal, então, agradecendo ao pessoal do YouTube, do Facebook, do Twitter pelo apoio aos nossos vídeos, beleza? E o GearBest com os produtos do mundo gamer. Se você é novo por aqui e quer te convidar, se inscreve no canal aí, gente, tá? Força pra nós, se a gente tá precisando, beleza? Só pra lembrar que o gameplay é de Mario Kart, Mario Kart 8. Deixa eu vir pra cá, então, aqui. E aqui a gente vai continuar o nosso campeonato lá, tá, pessoal? O nosso campeonato, belezinha? Então, vamos lá, a próxima corrida, a gente já tinha feito a primeira corrida, lembra? A primeira corrida a gente acabou de fazer. É, como são muitos vídeos, não dá pra gravar tudo de uma vez, a gente teve que dividir. Agora é a Copa Mushroom e agora a pista é a Water Park. Tranquilo? Water Park, beleza? Então, ó que da hora, a gente vai jogar aí. Pessoal, olha que bonito o jogo. O jogo é muito da hora. Muito legal essa brincadeira aí. Certo? Então, vamos ver aqui que lugar que a gente consegue aí, que é só pra mostrar o jogo também, tá, pessoal? Mas vamos tentar ficar entre os primeiros aí, beleza? Credo! Os caras já saíram rasgando o asfalto ali, né? Então, vamos lá. Beleza. Calma lá, calma lá. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Toma. Nossa, errei? Como assim? Como assim, filho? Como assim que tu errou? Como assim, mano? Então, vamos lá, né? Ó. Vamos ali, vamos tentar pegar o cara lá na frente, ó. Toma. Ali, 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 ali. Uhul! Nossa, cara. Olha só. É, Mário. Você tá bom de respiração, hein, filho? Então, beleza. É, sai daí, cara. É, a gente não pode nem... Então, toma. Ó lá, toma. Ó lá, ó lá. Uhul! É, sai da frente, é. Sai da frente, é. Aê, galera. Ó que lindo esse jogo, né? Então, esse joguinho aqui do Mario Kart 8 pra Nintendo Wii U e Switch. Tá, pessoal? Eu recomendo aí, ó. Se divertir com a família, com os amigos aí, com a galera. Até online dá pra jogar. Olha lá, cara. Ó, nós aqui de asa delta, hein, ó. Eita. É nós. É nós que voa, bruxão. Aê, meu irmão. Ó. Ó, vou jogar lá na frente, lá, ó. Presta atenção naquele carinha lá, ó. Agora eu vou por aqui porque o cara já me atrapalhou. Toma. Toma. Vai atrapalhar tua mãe, velho. Coitada, coitada. Não tem nada a ver com as bagaças. Aqui. Eita. O que que eu fiz aqui? Então, vamos lá. Aqui nós estamos em quinto lugar. Agora que nós estamos embaixo d'água, aqui nós temos um fôlego aqui, né? Aqui, ó. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu mirar num carinha que estiver na minha frente aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu só me aprumar aqui. Aqui, ó. Toma. Olha lá, olha lá, olha lá. Uh, 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 uh. Sai daí, Heloide. É, aí eu também bati ali, né? Fazer o quê, né? Aê, galera, é nóis, ó. Olha que da hora esse jogo muito lindo. Realmente vale a pena jogar esse Mario Kart 8. Aqui, gente, ó. Olha que da hora. Muito bonitinho. E eu já perdi a minha magia ali, né? Não tem problema. Fazer o quê, né? Então, vamos lá. Ih, uh. Vamos descer pra cá, pra cá, quietinho aqui, ó. Bem aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Credo, eu tô em quinto lugar? Não. Não pode ficar assim, não. Ainda perde a magia ainda, né? Eita, nós. Vou te contar, vou te contar, vou te contar. Aê, pessoal. Olha que da hora esse jogo. Olha que lindo ele é, hein? Deixa eu vir pra cá, então. Aqui. Eita. Aqui, ó. Cuidado aí, Adios. Cuidado aí, ó. Tô em segundo lugar, mas... Não se empolga, não, cara. Não se empolga, não. Olha, ó. Falei pra não se empolgar. Ó. Falei pra não se empolgar. Eita, também. Olha que da hora. A gente também vai virando aqui, né? Vai, fi. Toma. Olha lá, olha lá. Vai. Quase, né? Não fez muito efeito a minha bomba ali, mas tá valendo, né? Tá valendo. Tá valendo. Vamos pegar um aqui. Vamos pegar aqui. Vamos lá. Vamos ver o que nós vai ganhar aqui dessa vez. E, creda. A mulher roubou toda a minha moeda, né? Então, deixa eu descer aqui. Olha aqui. Olha que safado, meu. Então, toma. Nossa. Olha lá. Ainda fiquei em sexto lugar. Sexto lugar, pessoal. Aí, galera. Mario Kart 8. Nintendo Wii U. E Nintendo Switch. Belezinha? Então, o pessoal pediu pra gente fazer... Então, mas na colocação, mas tá aí em quarto ainda, né? Beleza, pessoal. Deixa eu vir pra cá, então. Aqui, aqui, aqui. Quero agradecer o pessoal do YouTube, do Facebook, do Twitter pelo apoio. E o GearBest também pelo apoio com produtos no mundo game. Ah, lembrando, né, gente? Lembrando que esse gameplay... Ele foi pedido aí pelos inscritos do canal. Belezinha? Então, um grande abraço pra vocês tudo aí. Beleza? Aguenta lá que tem mais uma pista aí no outro vídeo. Certo? Por enquanto é só. Fica com Deus. Um abraço. É nóis. Vamos lá. Uhul. 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 Uhul.